Amor Vejo em teu rosto o reflexo do passado Marcas que lembram momentos que você não quer voltar Às vezes dormindo, sonhando, acordas assustado Nas noites sombrias e frias que só te fazem chorar Eu ouço os teus gritos pedindo socorro Ninguém te escuta e nem podem te ajudar Mas das alturas te ouvi e estou aqui Sou tudo que você precisa pra te consolar Eu sofri mais que você Deixei o meu trono de glória pra livrar você Levei uma cruz tão pesada e nela morri Lavei-te com o sangue do corpo e a me verti Lançares, esqueça o passado Tuas dores e culpas deixei crucificado Eu sofri, o preço foi claro Vejo em minhas mãos e meus pés Pois sinais dos cravos Aleluia Sinais dos cravos Sinais dos cravos Aleluia Olha pra mim tão somente E sejas curado Jesus vai te curar Meu sangue liberta e perdoa os teus pecados Não quero que viva chorando a dor do passado Rasgue esta página do livro De tua história Eu quero te ver me adorando Queia tão somente Porque você nasceu de novo daqui para frente A dor que você senti Eu te consolo E quando não puder andar Eu te levo no colo Eu sofri mais que você Deixei, deixei o meu trono de glória Pra livrar você Levei uma cruz tão pesada E nela morri Pra frente com o sangue do corpo Que ali perdi Que ali perdi Não sores Deus E a terra É só passado Tuas dores e culpas Deixei Crucificado Eu sofri O preço foi caro Deixei Beijem as mãos E minhas pés Aleluia Os sinais Os sinais Dos gravos Aleluia Obrigado 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 Jesus Aleluia